Pela minha cidade eu deixo ratos e cobras no chão Só posso ser frio, me desculpe, eu não tenho opção Cai a Babilônia, o resto todo dá vacilação Dinheiro ocupando o bolso sem espaço pra emoção Ok, ok, então que vem Eu taco fogo e jogo lento TZ eu sei, tudo tem acento Mas isso não impede que eles também tenham Essa é a minha percepção Quem diz que não, eu jogo disposição Eles opinião, transforma essa escuridão Fácil, vira cifrão, não tiro meu pé do chão Nós só vai na pista pra roubar a cena Fala do TZ quando vê, abre as perna Ah, pra entender como é aquela cena Não dá pra surpreender quando nós já espera Brota aqui pra tu ver se nós defende a terra Vejo lucro na tela, nem lembro o nome dela Ritmo de favela, mais do que eles esperam Por merda, nós e não erra Miralize, arma moderna Eles caem, igual folha velha, nem vem primavera Nós preferem a bar, mas não fogem da guerra Nós vive o caos, mas não se desespera Se tu planta o mal, a árvore não prospera Pela transparência que os amigos zela Entendeu? Ok, ok, então que vem Eu taco fogo e jogo lento TZ eu sei, tudo tem acento Mas isso não impede que eles também tenham Ok, ok, então que vem Eu taco fogo e jogo lento TZ eu sei, tudo tem acento Mas isso não impede que eles também tenham Ok, ok, eu taco fogo TZ eu sei, tudo tem acento Mas isso não impede que eles também tenham TZ eu sei, tudo tem acento